Música Desde que eu nasci, meu pai, minha mãe, tudo foi daí, levando a gente pra Maré e era tudo pescador mesmo. E foi o que eu aprendi. Depende de sete anos. Ainda disse que falta cinco, eu tô mais viva nessa luta? Não tô mais não, meu filho. Eu passei pegando caranguei uns 45 anos. Dez de dez de pequeno. Às vezes não tem nenhum tipo de arrumar a casa aí não, isso é. É quatro horas, cinco horas de relógio, só que você entra. Eu pego sururu, pego marisco, pego ostra. Hoje eu vivo catando, tirando, cozinho, vendo. Tá indo com viveirinho desse, trabalha mais que se vive 30 pessoas, pessoa com viveirinho desse. Sustenta dez, doze, vinte pessoas. Tudo pobre. Tudo vive do mesmo ramo. Aí tinha conta. Era tudo pescador. Quando passava fome pra um, passava pra doze, parecia uma epidemia. Quando um não pegava, o outro não pegava. Antigamente eu morava sem velha coroagã, porque eu sou natural de lá. Então a gente pegava o caminhão e ia pra feira vender peixe. Quando eu peguei esse câncer de pele, eu tava com cinquenta e quarenta e sete, uns quarenta e sete anos. Que eu peguei esse câncer de pele. Vivido só quente, né? Tomando remédio negro já deve ter um acidente, olha. Um corte aqui. É muito lixo mesmo. É muito lixo. É motos, é seringa, é tudo. Já levei cada corte, hein? Um monte agora, nesse momento, se eu estivesse trabalhando, o carangelo dá pra uns duzentos contos, duzentos cinquenta. Por mês? Semana. 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 Simana. Eu gosto, né? Aqui é onde a gente arruma a sobrevivência, né? Meu filho, o que mais eu desejo era me aposentar. Porque eu me aposentando bem pouco, não digo que não fosse para a Maré, né? Mas bem pouco eu ia, viu? Ia ficar um bocado de perto, só deitada, descansando, relaxando. A velhice já que na mocidade eu não pude fazer isso, né?